jr cartuchos jr cartuchos estamos aqui com o kit para mudança de cartucho onde você modifica seu cartucho para deixar aí esses cartucho que vem com 12 ml até com 20 ml de tinta tem o nosso vídeo aí para você assistir no nosso canal então através desse kit que nós temos aqui você modifica com seu cartucho aquele vem a couber mais tinta que vem nesse kit uma esponja e vai comportar até 20 ml de tinta a tampa própria caso você venha danificar a tampa do seu cartucho você vai ter uma tampa nova tinta preta da linha hp vivera que a linha que nós usamos aqui na jr cartucho o snap fio completo que a bombinha de vácuo e a seringa e agulha para você recarregar seu cartucho então esse é o kit que você vai encontrar no site da jr cartucho www.jrcartucho.com.br se você assistiu o nosso vídeo aí como modificar seu cartucho como aumentar seu cartucho para cober mais tinta você vai entender o que como que funciona aí o nosso kit para você fazer aí a modificação do seu cartucho você compra o cartuchinho vem lá com 2 ml de tinta muito prático simples de fazer você modifica o seu cartucho com nosso kit e o seu cartucho vai cober aí até 20 ml de tinta assista nosso vídeo como modificar cartucho hp assista nosso vídeo como recarregar cartucho hp acesse nosso site e adquira seu kit para recargas de cartucho hp é muito muito prático é só você acessar lá e é só você acessar aí no nosso canal o vídeo você vai aprender e você aí até 10 minutos tá fazendo aí a mudança do seu cartucho e onde você vai poder usar aí com a quantidade muito grande de tinta assista a todos os vídeos aí do nosso canal você vai entender aí muito sobre cartucho de tinta agradeço pela sua atenção até o próximo vídeo e aí e aí